Pessoal, boa tarde. Sou o Hélio Loureiro, trabalho na Ericsson. E vou contar mais ou menos um caos de Python em telecomunicações. Como que é usado, como que é vista. A grande maioria do pessoal que está aqui apresentou muito o framework, tudo para a web. A grande maioria. Aqui eu vou apresentar uma visão mais como se fosse um administrador de sistemas. E quando eu falo em telecomunicações, as pessoas não têm muita ideia do que significa trabalhar com telecomunicações. Eu vou tentar dar uma visualização do que é isso daí, como é que se faz, como é que se trabalha. Mas é só uma palhinha, não é um todo. Bom, sobre mim. Sou formado em Engenharia Elétrica pela Federal de Santa Catarina. Eu tenho um MBA também em gestão estratégica de TI. Trabalho com Python desde um 5, já faz bastante tempo, mais de 10 anos. Meu Twitter e meu site, onde eu escrevo bastante bobagem técnica, às vezes negócios. O que essa apresentação está falando? Então, vamos lá. Eu vou falar sobre isso. Isso aqui é o ambiente de telecomunicações que a gente tem hoje em dia. Esse desenho aí. É rapidinho, a gente passa nele. A gente vai ver um vídeo agora, só que como a internet está ruim, eu vou pular o vídeo e vou passar ele por fora. O que um operador precisa de telecomunicações que a gente tem hoje em dia? O que um operador precisa de telecomunicações que a gente tem hoje em dia? E esse área precisa ser covered por uma rede. E hoje, mais de 40% do mundo do tráfego de telecomunicações que a gente tem hoje em dia. E o que os operadores precisam fazer para fazer o seu negócio um sucesso? Contra os custos? Find novas sources de renda? Provide a melhor experiência de cliente? A resposta é sim, todas essas coisas, na verdade. E todos se juntam no processo e sistemas que mantêm um operador's negócio em negócio. OSS, Operations Support Systems, and Business Support Systems, or OSS and BSS. Uma coisa que nós aprendemos sobre telecom durante os últimos 130 anos é que é sempre evoluindo. Então, trabalhar com OSS e BSS significa sempre adaptação, mudança, fine-tunha, melhorar e mudança. Significa saber exatamente o que está acontecendo de um lado para o outro, através de todos os elementos de rede. Os elementos de rede, não é só em rede móvel, mas em todas as partes, fixadas e móvel, que fazem a sociedade de rede. A rede precisa ser planejada para trabalhar o seu melhor. Pode cobrir montes, pobres, leis, pequenas, grandes cidades e grandes cidades para chegar a cada cliente. E então a rede precisa ser construída. E então, quando é construída, alguém decide construir 8 new skyscrapers em um parque e um futebol estadio em cidade. Então, mesmo depois que o network tem sido planejada e construída, há um processo de optimização. Um processo que nunca realmente terminou. A gente começa a usar todas as coisas que o network society pode oferecer, como calling, textos, assistindo news, twittering e assim, em todos os tipos de dispositivos fixados e móveis em todos os tipos de locais. Isso é chamado de fútilidade. Isso implica conseguir todos os diferentes partes do network, entregados por diferentes vendas e todos os serviços, para trabalhar juntos, para comunicar. Então, imagine que, de repente, algum motivo de desigualdade, uma base station se desplazou. Esses caras aqui, no centro de operação de network, podem pegar o menos distúrbido no network. O seu papel na rede de operação é chamado de segurança. Nós chamamos de tudo isso OSS. Mas operadores também precisam fazer dinheiro. É um negócio, por tudo. Eles precisam de gestão de rendimento. Então, para olhar para a garota com a submetida e a garota com a pre-paixa de cartão, eles precisam de mecanismos para pre-paixar e pre-paixar em lugar. Eles assinam que os clientes pagam o correto rate para diferentes serviços, diferentes locais e diferentes tempos. Por exemplo, se um cliente usou toda a data que ele pagou para receber, a data rate automáticamente desplazou. O subscriber obtém uma notificação e um convite para comprar mais data em uma velocidade mais alta. Quando os clientes precisam de pegar o seu operador, talvez para mudar o seu nome, ou perguntar uma pergunta, ou reportar uma falta, eles precisam de voltar para o seu apoio. Aplicações para lidar com esse diálogo são chamadas de gestão de gestão de relacionamento, ou CRM. Todos esses sistemas, os que estão procurando o negócio, são chamados de BSS. Ericsson faz tudo isso para operadores por 130 anos, mas a complexidade e a escala de hoje em torno de rede de serviços e serviços de serviços são estragos. Enormais volumes de dados precisam de processos, analisados e traduzidos em formas de melhorar a experiência de cliente. E com 50 milhões de dispositivos conectados esperados ao mundo por 2020, vamos dizer que não vai ser mais fácil. Um monte de engenheiros brilhantes em um espaço full de mapas, e que é como o plano de gestão de network foi handledado 25 anos atrás. Hoje, tudo é automático, os sistemas e aplicativos estão sempre sendo optimizados para lidar com problemas no networks. O principal do centro de operadores do centro de operadores usado para manter as base stations up and running, enquanto hoje, eles focaram mais no serviços passando pelo network. Então, hoje, eles são often referidos para as serviços de operadores. O cliente que chamam para apoio não quer esperar para as respostas e por que algo não está funcionando ou quanto tempo de data eles estão permitindo download ou para saber sobre as invoices. Operadores precisam ter completas, end-to-end overviews e controle da informação em real-time. Eles precisam ter respostas prontas antes que o cliente até chamam para o apoio de cliente. OSS e BSS são sobre encontrar as melhores formas de rodar a network e as melhores formas de rodar o negócio. Para Ericsson, significa ter completas e constante overview. Para Operadores, Ninguém morreu de tédio aí? Todo mundo meio... Bom, então agora todo mundo já entendeu o que é o desenho e o que eu faço na Ericsson. E onde está Python nisso daí? É o que eu vou tentar explicar. Às vezes eu vou. A Tânia fez uma apresentação para o Conceito de 2013 que apresentou as empresas que trabalham com Python. Google, Netflix, YouTube estava falando até agora que o ECA... Olhando lá no fundo a gente vê que tem a Ericsson também. A gente usa lá, tá? Lá no fundinho. A gente está lá. Yes, we can. Bom, o que a Ericsson tem com a parte de open source? Antes de começar a falar de Python. Todo mundo conhece a Ericsson em geral pelo Erlang, que é uma linguagem de programação que quem já viu ela parece bastante com o Lisp. Eu já tentei programar e é super complicado a lógica dela de uso. Mas ela é feita para trabalhar com objetos distribuídos. Levantar dois servidores redundantes de telnet com dez linhas. Então a Ericsson criou o Erlang, ela mantém, ela é uma linguagem distribuída sobre uma licença livre estilo Mozilla. Tem agora o Elixir, que é uma forma de usar o Erlang usando uma sintaxe parecida com o Python. Eu nunca vi o pessoal que mostrou lá dentro. A gente tem uma discussão grande sobre usar Erlang, usar Python. A pessoa fala, tem o Elixir, que você consegue usar a mesma sintaxe, sem muita diferença. Parece até um pouco com o Go, usar o Erlang dentro sem ter que aprender o Erlang. E esses são os projetos. Feldspar, SIP, OpenSaf, TipC, WebKit, Ericsson participa, GDB, e o LTTNG para fazer debug de kernel. A maioria não tem muito, fora o WebKit talvez, as pessoas não veem porque ela tem uma aplicação muito específica para a central telefônica, no ambiente que a gente trabalha, que é esse back-end de OSS e BSS. O que eu faço lá? Eu trabalho em OSS e BSS, especificamente em BSS, que significa o quê? Eu trabalho com pré-pago e pós-pago. Eu trabalho mais aqui no Brasil com pré-pago. Então, uma das coisas que eu faço não relacionada com Python é a árvore de tarifação, tanto para voz, quanto SMS, conhece dados, bytes, quantos bytes consumidos. Essa é uma das atividades que nós fazemos lá. Essa não envolve trabalhar com Python diretamente. O meu serviço é mais parecido com a administração de sistema. Você é um grande sysadmin com essa tabanada de serviços. Imagine o seguinte, as caixas da Ericsson que ela entrega para a telecomunicações são como se fossem roteadores da Cisco. A gente não tem acesso a esse código dentro para modificar. você vê, você sabe os comandos, mas você não pode modificar o que ela faz, mas você pode fazer uma gama de serviços. Aqui, quando o pessoal apresenta framework, pyramid, jungle, você é o produto, você trabalha com o produto. Eu não trabalho com o produto, eu não posso mexer no produto standard. Eu não trabalho com o desenvolvimento de produto. Essa é uma diferença muito grande. Todas as apresentações aqui, 90%, você é o produto, você está fazendo o deploy do produto. O Eker falando aqui do YouTube, ele é o produto. Ele não trabalha com uma coisa que ele não pode mexer. Não é o caso quando você trabalha na área de serviços, que era que eu estou. Eu não posso mexer no produto, se modificar e falar, não, aqui vai rodar Python. Não é bem assim que funciona. Então, dentro do ambiente de NOC, ou SOC, onde que eu uso o Python? Alguns exemplos. Gráficos. As plataformas geram informações, isso aqui é informação de, provavelmente, comunicação de SMS, onde teve um pico ali em algum bug. Foi um pau do sistema lá, os caras mandaram mais SMS que devia. Então, a gente gera isso daqui, a coleta é feita em Python, geração também, junto com o Gnoplot. Ou, monitoração de CPU. Essa é uma das aplicações que a gente usa que é fora da caixa. Eu busco ela de uma forma e coleto e faço isso daqui. Por que que eu não uso uma ferramenta como DDWRT ou uma outra de SNMP? Esses caras geram o relatório dele, em geral, ou em CSV, que você tem que buscar lá e coletar o tempo todo. Então, eu não tenho uma interface de busca dele, a menos que seja FTP ou SCP. E esse cara, especificamente, ele gera em XML, que é bastante chato você fazer o parse dele. Em vez dele gerar em CSV para você, ele faz tudo em XML. Então, você não tem uma interface fácil para usar ele para você gerar o gráfico. Então, a gente constrói as ferramentas com Python e Gnoplot. Eu não uso o PyGnoplot por causa de umas funcionalidades que às vezes eu preciso fazer fora para ver se o plot está saindo legal. Eu acho que ela não é tão performática quanto chamar com o System e o próprio Gnoplot com um arquivo que você construiu com os dados. Aqui é um exemplo de uma função que eu uso lá para fazer update buscando esses dados. Não é para ninguém ler mesmo, pois está pequenininho. Mas eu uso, por exemplo, o PyExpect. Alguém conhece o PyExpect? Alguém conhece o Expect? Só um. Quem trabalha com a administração de sistema precisa buscar um backup, sabe que tem que entrar com a senha, você usa Expect, que aí você entra uma entrada, ele espera alguma coisa. Enter Password, você espera a senha e você entra com a senha. Então, eu uso bastante. Por exemplo, aqui, Expect, Spawn, SSH, pá pá pá, espera a senha. Recebeu? Manda a senha. CD, diretório. E aqui, provavelmente, é para eu gerar para depois eu fazer um SCP embaixo. Eu uso bastante isso daí, que eu estou falando, eu não mexo com o produto, o produto gera uma coisa, eu gero uma forma de buscar esse produto fora. Isso aqui é uma forma que a gente usava de monitoração em 2007, a gente melhorou, o logo da empresa é o logo antigo. Então, eu vi o pessoal numa palestra falando assim, pô, tinha um louco que queria usar 100% de CPU, tem também operadora que quer usar 100%. A gente fala assim, a margem de segurança é 80%. O cara falou, não, mas eu comprei 100%, eu quero 100%. Falei, cara, mas não está processando. ele falou, não, não, mas ali está verde, então ainda dá. Tem, tem cara que faz. É, mas ele, assim, o pico é tão grande que ele ficava, aqui é um processador de CDR, call data record. Cada vez você faz uma chamada, ele gera um bilhetinho. Então, aqui ele ficava armazenando no data warehouse. O tempo de armazenamento dele passava do dia, o processamento. Aí a gente falou, não, o pico está muito grande, precisa de mais CPU, acabou o CPU. Ele falou, não, não, ainda tem. Ainda tem. Ele não ficou feliz enquanto não ficou tudo vermelho. Falei, cara, quando ficar vermelho derrete a CPU, não é possível. Então, isso daí foi um exemplo usando o Python, PerRDD Tool. Aí eu usava, eu precisei criar PerAgent, eu tenho que trabalhar, não consigo trabalhar só com Python, porque tem algumas plataformas que não tem file system. Ela roda só em memória. esses caras só tem Perl, ele não tem Python. Então, os Agents, eu fiz eles em Perl. Python coletando esses caras como um servidor e gerando com RDD Tool. Aqui um outro exemplo de monitoração de IBGP. E aqui, aqueles gráficos de CPU é desse cara aqui. Esse cara aqui é uma plataforma da Ares, que se chama TSP, Telecom Platform Server. ela trabalha com 30, 40 CPUs sem disco. Então, nesse cara, eu não consigo rodar, por exemplo, o Python, se eu não tiver o interpretador, e eu não tenho. Normalmente, eu preciso rodar as coisas nele em Perl, quando eu consigo. Então, sem disco, ele funciona com modo de cluster, isso já desde 2000. E hoje em dia, o pessoal chama de cloud. Mas a gente trabalha com isso em Telecom já faz muito tempo. Bom, eu mostrei para vocês gráficos de uso que a gente gera, mas que máquinas são essas? O que eu estou rodando dentro de cada uma? Eu já falei agora, antes, que é um Linux ali que tinha até um pinguizinho. E o resto? Uma rede de Telecom é mais ou menos isso aqui. Essa é uma rede pequena. Com cada um dos elementos. Essas redes que eu trabalho em BSS ou SS, que é uma rede de pré-pago, não passa voz. A gente chama de rede de sinalização. Quando o A quer ligar para B, a Ninha liga para o Betinho, ele precisa ver se tem crédito. Então, ele passa o número de A, pega o número de B e vê se o A tem dinheiro para fazer a chamada para o B pelo tempo. Normalmente, é de dois minutos. Ou vai conectar na rede e ele vê se tem banda. Quanto de crédito ele tem de banda para poder usar. Esse tipo de coisa que não é voz, a gente chama rede de sinalização. Essa é uma rede de sinalização. Normalmente, eu trabalho para cá. É nessa rede aqui. CCN, SDP, ADM, é... Passa. Tudo aqui. A cobrar passa aqui. Inclusive, SMS a cobrar, que é uma coisa de... Qualquer coisa mais mão de vaca que mandou SMS a cobrar. Você quer ler minha mensagem e você precisa pagar? Tem. Tem. E antes dos caras lançarem o produto, a gente recebeu um monte de erro da plataforma de 90 a 90. Número e o cara mandando a mensagem. Aí gerava erro porque não existia o destino 90 a 90 para a mensagem. Os caras criaram o serviço e a galera paga. O que são essas máquinas? Aqui é para dar um overview do que é cada uma, só que não dá para ver porque está longe, então vamos dar um zoom. Esse cara aqui é aquela plataforma que não tem disco. Ele é um Linux, tem Perl, e às vezes ele tem um banco mais que ele. Ele é todo em memória, ele roda todo em memória. tem 2 giga. É, tudo em Rundisk. Esse cara aqui, eles têm, a gente tem Solaris e Linux, está chegando bastante Linux agora. Hardware, Oracle, Perl, e esse cara tem o Python. Só que ao contrário de todo mundo que usa, você está morrendo de sono, está até diante. Ao contrário das plataformas que todo mundo tem aqui, para a MIDI, você vai na rede e consegue baixar e fazer a atualização. Eu não posso. Essas máquinas estão fechadas na rede da operadora. Isso quer dizer o quê? Eu tenho o Python 2.4, 2.5, 2.6 no máximo. O mais novo é 2.6, e olha lá. Então, eu não consigo pegar, por exemplo, não estar performando, eu não consigo trocar, instalar um Flask, um Pyramid, eu não tenho essa opção. Eu preciso trabalhar com Python Standard. Sempre. Cara, tem SNMP, mas nem tudo está com SNMP habilitado para tudo. Você tem o básico, por exemplo, o placar de rede, tráfego, que não é o que mede. Eu não consigo medir chamada com SNMP, que é o importante. Você acha que em uma operadora importa o tráfego da placa de rede de um sistema desse, ou importa quantas chamadas estão sendo perdidas? E eu não tenho um SNMP para isso. Então, mostrar um caso real, simples, que aconteceu, está acontecendo, que é o NPC. NPC é o nono dígito. O que é o nono dígito? A gente tinha um número de 55 country code, area code, um número com oito dígitos, e foi agregado nove. Começou com a região 11, São Paulo, e está expandindo. Foi feito agora São Paulo interior, da área 12 a 19, e está acontecendo agora no Rio. A virada do Rio agora é 25 de outubro. A primeira versão que os caras fizeram, ele era um shell script, que fazia mais ou menos essas funções que estão pequenininhas aqui. É para justamente não ler muito, para não perder tempo. Shell script rodava na crontab, tinha mais ou menos umas 500 linhas, ele fazia 400 assinantes a cada dois minutos, ele levava um ciclo de dois minutos, ele não conseguia fazer menos. Daria para pensar que são 200 assinantes por minuto, só que aconteceu o seguinte, ele só conseguia fazer 200 assinantes por minuto se ele não fizesse os cheques. Não, desculpa, falei errado. Fazendo com cheque, ele levava 400 assinantes a dois minutos. Sem cheque, ele conseguia fazer 1.600 a cada dois, ou seja, 800 por minuto. Qual era o problema de fazer com cheque? Era muito lento. O nono dígito, ele tem prazo. Chega uma data, você precisa fazer o corte, o cara precisa virar nove dígitos, não pode continuar. Então, a gente tem que processar isso, é um serviço, veja bem, eu não estou mexendo com a caixa, e ele tem um tempo. Sem cheque, beleza, ele vai rápido. Só que aconteceu uma coisa com o processo estándar. O banco de dados travava. Quando você mandava processar um cara para criar o dígito 9, processava? Não, continua, isso ainda é válido. Você manda processar um cara com dígito 9 e esse cara não existe na base, com 8, o processo trava o banco de dados para fazer uma verificação porque ele trabalha com cash para varrer o banco inteirinho para ver onde que o cara está. Então, aconteceu o seguinte, no começo, você começa a rodar, como todo mundo é 8, dificilmente você vai ter problemas. Mas conforme você vai aumentando, passa de 60% de caras com 8 e 9, você começa a ter problemas e o banco começa a travar. Quando ele trava, ele ferrava só a parte de 9 no dígito? Não. Todo mundo. Toda aplicação que fazia consulta, não parava a voz, não parava a chamar o telefone. Mas toda a consulta, consulta de saldo, não sei o quê, parava de funcionar um pouquinho até o banco destravar. Na verdade, parava mais o aprovisionamento de assinante. Aí eu transformei aquelas 500 linhas de shell em isso aqui de Python. Isso aqui são só as classes, duas classes e os métodos. Tudo isso daqui. Ficou bem maior? Ficou bem maior. Mas aconteceu o seguinte, algumas coisas que fazendo, se fizesse um code profiling, você ia ver, o shell script, a cada dois minutos que rodava, ele verificava se os diretórios estavam sendo criados, se existiam. Então, ele checava um diretório e mandava um mkdir-p toda vez. Quando eu reescrevi em Python, eu fiz ele em um formato de dímon. Quando eu fiz dímon, na hora de startar o dímon, eu checava os diretórios, o que faltava eu criava. Depois eu não checava mais. Isso já deu um ganho de performance excelente. Fora isso, começou, eu copiei o que eles rodavam com melhor performance usando threads. Aí começou o seguinte, puxa, já que você fez isso, dá para você fazer mais isso aqui? Dá para você, por exemplo, o pessoal queria monitorar a porta 7070, se não me engano. Por quê? O shell script não fazia isso. Então, eles ficavam na mão, um cara ficava dando enter por minuto para ver se tinha mais do que 200 portas conectadas. Se tivesse, eles sabiam que o banco já tinha bloqueado e ia dar problema. Então, eles davam um restart, paravam de rodar os dois minutos do dímon que parava tudo. Então, ele falou, pô, não daria para fazer isso também, já deixar uma thread monitorando? Então, eu fui agregando um monte de coisa, net monitoring, check cutover, coisas que não existiam, e o programa foi aumentando. Então, o final rodava em dímon, tinha options, thread, e de 500 eu fui para 1.580 linhas. Eu tripliquei o tamanho dele. Aumentou um pouco mais. Pediram para mim para incluir mais umas funcionalidades que não tinha no shell. Então, por isso que aumentou. Se eu fosse fazer 6 por meia dúzia, eu cheguei a fazer, claro, foi a primeira versão, ele tinha terminado com 700 linhas. Eu já vou mostrar um pouco por que ele ficou maior. performance. Foi melhor quanto? Foi melhor foi, senão eu não estaria apresentando, eu estaria escondido. Quem chuta aí? O outro era 200 por minuto e fazia 800 sem checar. Chute? 5 mil? Não, foi bom demais. 5 mil também? Até eu queria. Momento de tensão. É sempre o banco de dados, porque o banco de dados, quando você está migrando, ele está fazendo outras atividades. Não, não. Aquele cara de 100% é de 2007. Aquele cara era um cara na Haiti. Era um... Na Haiti, os caras... Porque aqui no Brasil, o pessoal não corre risco. chega no... Nem nos 80%, eles chegam em 40, 50% de uso, eles compram outra máquina. Não vale a pena arriscar tanto. No Haiti, o cara tinha uns... Não, não, não. Eu quero 100%. 750 assinantes por minuto. O ciclo passou de 2 minutos para 80 segundos. Não rodava mais na CronTab, ele pegava e buscava o arquivo que a gente gerava. E checando se o cara existia na base ou não. Ou seja, era igual o que o cara fazia a 200 por minuto, ele subiu para 750. É, foi bom. Então, aqui, uma das funções que eu usava para converter de 8 dígitos para 9 dígitos, você pega, arranca os dois primeiros o Country Code, arranca depois do 2, 2 e 3, a Area Code, para trás é o número do assinante. Aí você vê se o cara tem 8 e 9, volta para ele lá com formato... Eu não lembro aqui se eu voltava 8 e 9 sempre. Mas é uma das funções que eu usava lá. aqui são as regras de integridade antes de processar o cara. O primeiro número tem que ser igual ao segundo número, ou seja, o número de 8 dígitos tem que ser igual de 9, só que o outro tem 9 dígitos. Se vier invertido, também é 9 e 8, mas tem que bater. Tem que ser 12 e 13 o tamanho, ou 13 e 12 se for com 8 ou 9 dígitos. Tem que começar com 55, a linha tem que ser tamanho 30 e tem que ter um número fixo de espaços. O que é isso? Eu recebo um arquivo que é esse aqui. Number change com uma data e um date. Ele tem que ter um número fixo de espaços aqui. É sempre 15 dígitos. Então aqui, para ser 15, esse cara aqui é sem o 9 dígito. Esse cara aqui é com o 9. Então aqui é 3, o espaço aqui é 2. Então você tem que fazer essa verificação de integridade antes de passar para frente, senão ele reclama e não processa o cara. Ali é só para falar dos espaços. Esse era o código antigo em Shell, fazendo aquelas regras que eu falei. 8, 9 dígitos, não sei o quê. Esse código tinha uma linha. Eu quebrei ele aqui em várias para a gente conseguir enxergar ele mais ou menos aqui. Por isso que o código do Shell Script era menor. E aqui ele está em Python. Acho que não vai dar para ver porque eu deixei ele pequenininho. Mas ele ficou mais comprido, mas ele segue aquelas regras de checagem, de tamanho. Exatamente. Ganhou a elegibilidade. Por isso que o código ficou três vezes maior. Porque eu fiz ele de uma forma que dá para você entender diferente do que estava antigamente. Eu preciso encerrar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Já estava no final. Bom, finalmente. Na área 11, todo em Shell com os problemas, migrou tudo em sete semanas. Área 1, 2, Migration, que foi agora, a gente levou quatro semanas e meia. Eu comecei a trabalhar no projeto na segunda semana. Ele entrou em produção o código novo na terceira semana. Na quarta semana e meia, acabou. A gente migrou todo mundo. Área nova que está sendo migrada a Rio, acabou já. Duas semanas, está pronto. Só com o código novo. É isso aí, pessoal. Essa é a boa pergunta. Quantos caras foram migrados? Na base de São Paulo, ela tinha 20 milhões, migrou 10 milhões na primeira vez e 10 milhões na segunda. A do Rio, eu não sei qual o tamanho da base, mas ela, acho que foram 12 milhões, uma coisa assim. cada dump dessa base que a gente processa, ela leva quatro horas por dia. Então, quando faz o dump, a gente tem arquivos de dois, três, quatro gigas. A gente quebra ele em arquivinhos que são os processos caracolos no dígito. Bom, estamos em cima da hora. Perguntas? A pergunta só para gravar é sobre portabilidade, como foi. A portabilidade, ela não bate aqui, porque aqui eu duplico o cara. O cara existe com oito e com nove. E o cara já foi portado. Se o cara está portado, ele já está nessa base, o número dele. Só que está com oito ou com nove. A gente começa com o número com oito, duplica o cara com nove. A indexação do banco, lá dentro, é um ID. Então, um ID é único para dois números, para ele fazer a consulta. Quando faz a virada, a gente pega e faz o cara criado com nove e consulta com oito. Inverte. E tem o dia que é o cutover, que é quando os caras têm que sobreviver. Eles vão até o dia do cutover, por exemplo, a área 12. 12 a 19, ela tem dupla convivência até dia 2 de dezembro. No dia 2 é o cutover. Aí a gente manda um comando e sai apagando todo mundo que tem oito dígitos. Portabilidade é fora. Durante a chamada, ele checa em uma outra base. Esse é aquele aprovisionamento para o cara existir dentro do sistema. Então, é antes da portabilidade. A portabilidade. Você pode analisar se a gente não é um jeito só, né? Sim. E essa base aí com o IAPB, né? Cada base dessa é por operadora. Ela tem sua própria base. Mas essa não é a portabilidade. A portabilidade fica no... Parece que você está ligando as bases da operadora. Isso. A gente recebe esse arquivo que processa dizendo oito para nove. Então, a gente cria o nove. Sim, mas não foi. Eu era oi, cortei para o ar. Eu era oi, cortei para o ar. Eu era do primeiro oi. Quem vai tratar meu novo disco é você. Isso. Aí ele vem nessa base e cria você, que foi o que parava. É o aprovisionamento. Aí ele cria. Aí, quando eu faço um dump, eu vejo que você existe com oito. Agora. Aí eu duplico. E criar o nome. Não. Não. Agora, agora no Rio, é oito. Agora, o dono da portabilidade tem que criar você com os dois já. Ele faz igual que eu faço aqui. Ele precisa duplicar você até a migração para o cutover. Mas ele já deve estar te criando com nove. Não, já existia antes. Mas se você mudar agora, ele já te cria com nove e duplica com oito. Pessoal, obrigado, então. Obrigado. Obrigado.